Música 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 Boa noite, bebeira! Oh, 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 oh Que churro com quebreza Que churro com quebreza Etapa μας Que churro com quebreza Costa quebreza A raiva é uma pessoa esforçada, uma pessoa que se voou Onde eu deixei em seu chá, com o seu riso lá Nem se perdeu a sua vida, se não tem surra de chão Onde eu deixei em seu chá, com a sua casa A raiva é uma princesa, com a sua alma Tchau